Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certa vez, um professor que não acreditava em Deus, era um professor ateu, ele desafiou os seus alunos com a seguinte pergunta, Deus fez tudo o que existe? E um estudante muito católico respondeu corajosamente, sim, ele fez. E aí o professor, mas Deus fez tudo mesmo? Sim, professor, respondeu o jovem. E aí o professor retrucou, bom, se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe e se considerando que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mal. O estudante se calou diante dessa resposta do professor, e o professor por dentro já se vangloriando, feliz de ter provado mais uma vez que a fé era um mito, era uma falsa verdade. Só que o estudante, muito sereno, calmo, com um sorriso nos lábios, Ele levantou a sua mão e disse, Professor, eu posso então te fazer uma pergunta? Claro, respondeu o professor. E o jovem ficou de pé e perguntou, Professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? E o estudante disse, Na verdade, professor, o frio, ele não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. Portanto, a gente cria esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. E agora eu te pergunto outra coisa, professor, e a escuridão existe? E o professor falou, mas é claro que existe. E o estudante continuou, Novamente o senhor está enganado, professor. A escuridão, ela não existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Nós podemos estudar a luz, mas a escuridão a gente não pode estudar. O prisma de Newton, ele decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõem, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não, professor. Como faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente naquele local, não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não tem luz ali presente. E finalmente o jovem estudante perguntou ao professor, Então me diga agora, professor, o mal existe? Ele respondeu, claro que existe. Como eu disse no início da aula, nós vemos crimes, roubos, violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante concluiu, Professor, não é isso. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor que existem como existem a luz e o calor. O mal, ele resulta de que a humanidade não tem a Deus presente em seus corações. É como o frio que surge quando não há calor ou a escuridão que acontece quando não há luz. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.